Na manhã desta quinta-feira, um incêndio criminoso surpreendeu os moradores da região do CPA aqui na capital. É que o fogo atingiu um depósito de lixo da prefeitura. Flagrante de crime ambiental aqui no CPA4. Aqui neste ecoponto que é utilizado pela prefeitura de Cuiabá para destinação de lixo, de detritos, foi ateado fogo na manhã desta quinta-feira. A fumaça, a cortina de fumaça que está aqui subindo no local. Aqui os caminhões, os charreteiros, vêm e despejam o lixo que é coletado no bairro, na região. Só que alguém ateou fogo. É preciso saber quem cometeu esse crime, porque a própria prefeitura está com uma campanha aí, alertando a população sobre o risco das queimadas urbanas, o que é um crime da cadeia. E olha só o que aconteceu. Numa área destinada para a coleta de lixo da prefeitura, atearam fogo. A fumaça está exatamente ao lado do centro de convivência dos idosos aqui do CPA4. Você imagina a situação. Lamentável, flagrante da nossa equipe de reportagem. O pessoal está todo aqui, não pode nem trabalhar. Os funcionários aí, que trazem o lixo, que faz a separação do lixo, que depois vai para a usina de compostagem. material orgânico e não orgânico, é que é feita a separação. E não estão podendo trabalhar. Com a palavra, a prefeitura de Cuiabá. A prefeitura de Cuiabá informou, por meio da assessoria de imprensa, que o corpo de bombeiros foi acionado e que está investigando o incêndio.